Ministro Marco Aurélio, temos em pauta de hoje um recurso em habeas corpus número 102.871 da relatoria de vossa excelência. Presidente, há três processos que versam praticamente a mesma matéria. E pelo exame que fiz, nós começaríamos com agravo regimental no habeas corpus 99.945. Então, vou apregoar. Agravo regimental no habeas corpus 99.945, agravante Silvana Bianchi Carneiro Ribeiro, paciente SRG. Um de cada vez? Não, podemos, podemos, talvez, para ensejar, inclusive, a sustentação abrangente da tribuna, já que as matérias estão interligadas, podemos apregoar os três. Então, eu disse primeiro, paciente SRG. O segundo é habeas corpus número 101.985, é isso? Sim. O terceiro é o recurso ordinário em habeas corpus número 102.871, que tem como recorrente Silvana Bianchi Carneiro Ribeiro e como recorrido do Superior Tribunal de Justiça. O excelente tem a palavra. Presidente, no agravo regimental no habeas corpus, houve ato do ministro Gilmar Mendes, creio, no exercício da presidência, negando o seguimento à impetração. E se articula a impetração versa, a problemática da permanência do menor no Brasil. No habeas corpus 101.985, tem-se impetração dirigida contra a decisão do STJ, que implicou, ante o que decidido, penso, pelo ministro Gilmar Mendes, a negativa de seguimento também a um habeas corpus. E já no recurso ordinário no habeas corpus 102.871, versa-se também a questão da permanência no menor no Brasil, a necessidade dele ser ouvido diretamente pelo órgão investido do ofício judicante e se pretende que seja provido esse recurso. É a síntese da controvérsia que será elucidada pelo colegiado. Obrigada, senhora. O que vai se discutir nessa oportunidade é algo que diz respeito ao futuro de uma criança. A impetração, ela foge da rotina, uma vez que a impetrante é a avó do paciente. E diz respeito ao direito de ir, vir, ficar e estar dessa criança. A União impetrou, ajuizou uma ação de busca e apreensão através da AGU. O menor, S, foi compelido a sair do Brasil sem que tenha sido assegurado o seu direito de se manifestar. Eu posso falar também, excelências, que essa impetração, ela não representa uma subversão das vias ordinárias, na medida em que há o constrangimento no direito de ir e vir dessa criança. Cito como precedente dessa corte o habeas corpus 69.303. A possibilidade de cabimento desse remédio constitucional também já foi amplamente debatida por esta corte e é indubitável, portanto, o seu cabimento. A questão hoje deduzida aqui, excelências, tem caráter estritamente legal e não demanda incursão no mundo das provas. A criança não foi ouvida diretamente pelo juiz. Esse é o dado da realidade que basta. E mais, não há uma informação nos autos sequer de que ele não tivesse e não tenha maturidade para se expressar perante o magistrado. Quando da impetração, excelências, desses habeas corpus, que já fazem quase três anos, havia a possibilidade, a iminência do dano. Hoje o dano é concreto, hoje o dano é real. A União formulou o seu pedido de ação de busca e apreensão com base na Convenção de AIA. Não obstante reiterados os pedidos, o menor não foi ouvido pelo juiz. O juiz negou, peremptoriamente, a oitiva desse menor. Foi provido o pedido formulado pela AGU. Foi confirmado em segunda instância também com base na Convenção de AIA. E também com base na Convenção de AIA, excelências, foi confirmada a negativa de oitiva desse menor. É um contrassenso. A AGU litigando e pleiteando com base numa Convenção de AIA, mas contrariando e desprezando alguns fundamentos da própria Constituição Federal. O artigo 227 da Constituição realça a essencialidade da convivência da criança, do menor, com a família, para que seja feita sua boa formação. Também, excelências, o artigo 13 da convenção, da própria Convenção de AIA, assim como o artigo 12 da Convenção das Nações Unidas das Crianças, e o nosso próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 16, inciso 2, também consagram, todos esses artigos, excelências, eles consagram o direito da criança de se manifestar sobre aquilo que lhe diga a respeito. O voto do ministro Marco Aurélio, na ação de descumprimento de preceito fundamental, que também versou sobre esse tema, ele foi claro em afirmar que o objetivo maior do entendimento entre países, quando se estabelece essa convenção, não é outro, senão a preservação do interesse do menor. Nada disso, excelências, nada disso foi observado. O menor S não foi ouvido por nenhuma autoridade judicante. Ele foi tratado como se o objeto fosse, como uma coisa. Eu extraio, excelências, um pequeno, mas importantíssimo trecho do voto do precedente do habeas corpus 69.303, segundo o qual, configura constrangimento ilegal a determinação no sentido de que, peremptoriamente, como se coisas fossem, voltarem a determinada localidade, objetivando a permanência sob a guarda de um dos pais. A justiça, excelências, abjudicou do pronunciamento da pessoa mais interessada e que poderia ter sido resolvido toda a questão, se tivesse sido ouvido diretamente em momento próprio. E hoje essa situação é ainda mais premente, excelências. Na medida em que ele está mais velho, conheceu a realidade de um outro país, conviveu com seu pai, convive com seu pai. É um rapaz maduro e prematuramente amadurecido, seja pela morte da sua mãe, morte prematura da sua mãe, e seja porque está afastado e ter pedido a convivência da sua avó e da sua única irmã que permaneceu no Brasil. E vai continuar sendo prejudicado com essa situação, se essa situação não se mantiver. Se antes, excelências, havia alienação parental por parte do pai, ou já em relação à impetrante, pois ela está sendo tolida do seu direito de ver seu neto pela justiça norte-americana. Por isso, excelências, é que a defesa da impetrante vem requerer, pela concessão da ordem, para anular todo o procedimento, reabrindo-se a instrução, para que seja colhida a sua manifestação perante a autoridade vestida do Poder Judicante, e determinado que a União Federal promova o repatriamento do menor. Obrigada. Presidente, vou fazer um retrospecto quanto ao agravo regimental, começando por ele, no Hábeis 99945. O ministro Gilmar Mendes, ao negar segmento à impetração, consignou cuida-se de Hábeis com o requerimento de eliminar impetrado por Silvana Bianchi Carneiro Ribeiro, em favor do menor SRG. Alega impetrante que o paciente é filho de sua filha, a brasileira Bruna Bianchi Carneiro Ribeiro Linzi Silva, com o cidadão norte-americano Davi Goldman, tendo nascido em 25 de maio de 2000, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos da América, com registro no Consulado Brasileiro, em Nova Iorque, e na primeira circunscrição do registro civil de pessoas naturais na ilha do governador Rio de Janeiro, com isso adquirindo a nacionalidade brasileira. Em 2004, Bruna viajou ao Brasil, trazendo consigo o hora paciente, com autorização do pai, aqui, porém, resolvendo separar-se deste, seguindo-se a ação de divórcio, que culminou com o fim do casamento. Em meados de 2005, Bruna assumiu o relacionamento com João Paulo Linzi Silva, contraindo núpcias com o mesmo em 2007, vindo a falecer, entretanto, em 21 de agosto de 2008, depois da luz à filha e às iniciais, nascida de sua relação com João Paulo. Com fundamento em relação de paternidade socioafetiva, em 28 de agosto de 2008, João Paulo Linzi Silva requereu, junto ao juízo, direito da segunda vara de família da comarca do Rio de Janeiro, a guarda do menor, o que lhe foi deferido. Em 26 de setembro de 2008, a União Federal, depois de acionada pela Autoridade Central Administrativa Federal, a CAF, órgão encarregado de fazer observar a Convenção de Haia no Brasil, e que, por sua vez, fora instada a tanto por congênere norte-americana, requereu a busca e a apreensão e restituição do menor à 16ª vara da sessão judiciária do Rio de Janeiro. Face à coexistência de duas ações distintas, tratando da guarda do mês menor, suscitou-se conflito de competência, que restou resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, declarando-se competente o juízo federal, para onde foram remitidos os autos do processo, que tramitava junto à 2ª vara de família da comarca do Rio de Janeiro. O processo de busca e apreensão e restituição do paciente teve regular andamento, com realização de perícia para estabelecer as condições psicológicas do menor, culminando com sentença favorável ao pai biológico, Davi Goldmann, no mesmo ato, definindo-se antecipação de tutela, determinando, aspas, o retorno imediato do menor aos Estados Unidos da América, fixando-se a data de 3 de junho de 2009 para apresentação do mesmo, perante o consulado americano no Rio de Janeiro, com a expedição de mandado de busca e apreensão, caso a entrega espontânea não ocorresse. Inconformado o réu daquela ação de busca, apreensão e restituição, João Paulo Lise Silva interpôs recursos de apelação, recebido no efeito meramente devolutivo, o que o motivou à interposição de agravo de instrumentos junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao qual foi definida a antecipação da tutela recusal pelo relator, desembargador Fernando Marques, em ordem a suspender a entrega do menor. Sobreveio agravo da parte contrária, agravo interno, cujo julgamento iniciou-se em 30 de junho de 2009, mantendo o relator a decisão suspensiva da executoriedade da entrega do paciente para encaminhamento aos Estados Unidos da América e votando pelo parcial provimento do agravo interno, o desembargador Cruz Neto. Ao final, restou suspenso o julgamento face ao pedido de vista do desembargador Castro Aguiar. Paralelamente, ante a ordem de entrega do menor ao consulado dos Estados Unidos da América, no Rio de Janeiro, foi impetrado o habeas corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sendo a petição inicial indeferida, mediante decisão confirmada em posterior julgamento de agravo interno, conforme a seguinte emenda. Agravo interno, habeas corpus, ação cautelar de busca e apreensão de menor, convenção de aspectos civis do sequestro internacional de crianças e na adequação da via em deferimento da petição inicial do RIT. Em regra, afigura-se inadmissível, é o acordo, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recursos processualmente cabível, e citou-se o precedente do STJ, aceitando-se a impetração do RIT somente em hipóteses onde seja verificada a manifesta ilegalidade do ato atacado. Hipótese em que não restou configurada tal excepcionalidade, sendo certo que a via estreita do habeas, não permite, no caso, a verificação da ocorrência do alegado erro de procedimento, já que, para tanto, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático probatória, agravo interno improvido. Ato contínuo, impetrou-se habeas junto ao Superior Tribunal de Justiça, sendo a liminar e indeferida pela ministra Laurita Vaz, nos seguintes termos, sem embargo, dos laboriosos argumentos trazidos na inicial acerca do apontado erro em procedendo, do douto magistrado de primeiro grau, não verifico, neste juízo prelibatório, a possibilidade de deslíndio da controvérsia na estreita via do habeas corpus, que, como é sabido e consabido, não se coaduna com a dilação probatória aparentemente necessária para saber se, afinal, foram ou não observados os direitos do menor na decisão impugnada no juízo cível. Cumpre ainda ressaltar a falta de urgência do pedido de liminar deduzido da impetração, na medida em que, como anotou a inicial, a decisão que autoriza a saída da criança do território nacional está suspensa por determinação da Corte Regional, ante o exposto, indefira o pedido de liminar. Daí, a impetração, disse o ministro Gilmar, do presente, o rite substitutivo, no qual, reitera a impetrante, a avó do menor, argumento sobre ser cabível a via do habeas para garantir ao paciente o direito de permanecer em território brasileiro, corrigindo a ilegalidade caracterizada pelo erro na análise da questão fática cometido pelo juízo da 16ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro. Nesse passo, afirma a impetrante que o juízo monocrático recusou-se acolher o depoimento pessoal do hora paciente, negando-lhe a oportunidade de expressar a sua vontade a respeito da entrega ao pai biológico, tal como prevê o artigo 13 da Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, promulgada pelo Decreto 3.413-2000, bem como o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos das Crianças, ratificado pelo Decreto 99.710-90, além do artigo 16.2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. De outro lado, argumenta que o laudo pericial sobre as condições psicológicas do menor e os impactos de eventual mudança para os Estados Unidos da América não reflete a realidade das entrevistas com o hora paciente, anotando discrepância entre o relato das peritas oficiais e gravações efetuadas pela assistência técnica da parte ré, o que motivou a impugnação rechaçada pelo juízo, temendo a iminente retomada do julgamento do agravo interno sobre a suspensão da ordem de entrega do paciente ao Consulado dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro, o que pode culminar com a devolução da executoriedade da tutela antecipada definida pelo juízo federal da 16ª vara da sessão judiciária do Rio de Janeiro, requer eliminar para que seja sobrestado o cumprimento da aludida determinação judicial. No mérito, pede a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude da decisão atacada, pois foi proferida a sentença determinando a saída de, e aí temos as iniciais do menor, do território nacional, sem que ele fosse ouvido diretamente pelo juízo de primeiro grau e seja determinada a prolação de outro veredito depois de ser ouvido o paciente pela autoridade impetrada imediata. Disse, então, o ministro Gilmar Mendes, passo a decidir. A via do hábias não se mostra adequada ao intento perseguido pela impetrante, cabendo negar seguimento à impetração. É verdade que o hábias corpos, embora ostente predominantemente natureza de procedimento de proteção contra arbitrariedade no âmbito penal e processual penal, serve também a correção de atos atentatórios à liberdade de ir e vir de cunho puramente civil, como é o caso da prisão civil do depositário infial, desde que, em qualquer caso, vislumbre-se flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, caminha-se a jurisprudência majoritária da corte, podendo-se colacionar os seguintes precedentes. Habeas corpos, guarda de menor, indicação do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, pretende que seja assegurado nesta via para o menor o direito de permanecer nos Estados Unidos em companhia da mãe e da irmã, integrado ao núcleo familiar qual o infante pertence a mais de três anos. Habeas corpos não é sucedâneo de recurso cabível, não sendo por esse meio de pretender-se a solução de questão relativa à guarda de filhos. A quest Iuris já se encontra submetida ao juízo de direito competente no foro cível, matéria devidamente equacionada no juízo da sétima vara de família e sucessões do foro central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Habeas corpos não conhecido, Habeas da segunda turma, ministro Néria da Silveira relator de número 81681. Outro precedente, penal, processual penal, Habeas Corpo, guarda dos filhos menores. O Habeas Corpo não se presta a decidir que estão ligados à guarda de filhos. Matéria a ser tratada no juízo cível. Habeas não conhecido, relator ministro Carlos Veloso, também em segunda turma, Habeas de número 75352. Um terceiro, Habeas Corpos não é um meio adequado apreciar o acerto de sentença que defere busca e apreensão de menor constrangimento de juiz de primeiro grau agravo improvido. Habeas de menor matéria estranha ao âmbito do RIT. Falta de justa causa para ação penal. Impetração deficientemente instruída, recurso desprovido ou não provido. Relator, também o saudoso ministro Rodrigues Alckmin, primeira turma. Logo, concluiu o ministro Gilmar Mendes, ausente hipótese de ilegalidade ou abuso de poder, eventual inconformismo com a sentença que restou desfavorável aos interesses da família da impetrante, deverá ser debatido esse inconformismo nas vias ordinárias e pelos meios e recursos previstos na lei processual civil. Tivemos o agravo interposto pela impetrante Silvana Bianchi Carneiro Ribeiro, sustentando algo diverso. O parecer da Procuradoria preconiza o desprovimento desse agravo e as folhas 359 e 360 a proferir decisão refutando pleito de assistência do pai biológico, tendo em conta as peculiaridades do processo revelador do habeas corpus. Houve protocolação de agravo pelo interessado na assistência, ou seja, pelo pai biológico. Presidente, na interposição dos agravos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade e aí analiso esses pressupostos e deles conheço. Tenho como adequada a impetração é que o pano de fundo concerne ao direito de permanência do menor no Brasil e, portanto, envolve liberdade de ir e vir. Lanço para ter essa ideia do contexto o que consignei no habeas corpus 101 985, a criança cujo direito de ir e vir de opinião e expressão assegurados pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 90, UECA, e pela Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, promulgada pelo Decreto 3.413, de 14 de abril de 2000, nascida em 25 de maio de 2000, caminha, disse naquele outro precedente e houve concessão da ordem, caminha para completar 10 anos e revela a vida alcançada por desígnios insondáveis, aliás, envolvendo o próprio Chã, esse outro processo e a decisão foi uma decisão acauteladora. Com autorização paterna, veio com a mãe Bruna Bianchi Carneiro Ribeiro Lins para o Brasil, aos 4 anos de idade. Os pais separaram-se, ficando genitor americano nos Estados Unidos. A mãe brasileira, com família neste país, casou-se com João Paulo Lins e Silva e engravidou. No dia 21 de agosto de 2008, depois de mais de 4 anos residindo com um paciente, com o menor, filho do americano, filho biológico do americano, com um paciente no Brasil, faleceu em decorrência de complicações no parto. A filha, irmã, com sanguínea materna no paciente, sobreviveu. Ao lado disso, ocorreu toda a sorte de descompasso em relação à guarda, discutindo-se até mesmo a competência judicial para defini-la. Em 11 de fevereiro de 2009, o ministro Luiz Felipe Salomão, no conflito de competência 100.345 do Superior Tribunal de Justiça, definiu-liminar para suspender os processos em curso, designando o juízo federal da 16ª vara da Sessão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro para, em caráter provisório, resolver as questões urgentes. Fixada a da Justiça Federal a competência, deu-se a prolação de sentença em 1º de junho de 2009. Determinou-se a volta da criança aos Estados Unidos da América para estar no convívio do pai biológico, dispondo-se, inclusive, sobre o período de transição a ser implementado após o deslocamento e a entrega, sob pena de busca e apreensão, até 3 de junho, essa entrega, até 3 de junho de 2009, às 14 horas, no consulado do país de destino da cidade do Rio de Janeiro. O quadro motivou o ajuizamento da argüição de cumprimento de preceito fundamental 172, da qual fui relator. Nela, na argüição, deferia eliminar nos seguintes termos. Arguição de cumprimento de preceito fundamental, criança, permanência no Brasil, verso, volta ao país de origem, convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, decreto 7999 do Legislativo e 3.413 2000 da Presidência da República, Constituição Federal, tutela antecipada, retorno imediato aos Estados Unidos da América, afastamento. Disse, o Partido Progressista, PP, formalizou esta argüição de cumprimento de preceito fundamental, considerado sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro. No processo, o número é quilométrico e termina com 18422 dígito 0, que tem como autor a União e como réu João Paulo Bagueira Leal Lins e Silva, fê-lo ante a conclusão sobre o retorno do menor aos Estados Unidos, implicando a sentença à ordem de busca e apreensão, caso presente a tutela antecipada, o menor não venha a ser apresentado ao consulado americano na cidade do Rio de Janeiro no dia de amanhã até às 14 horas. Consta da inicial capítulo referente à prevenção considerado o agravo instrumento 728785 Dígito 8 Rio de Janeiro exposição da controvérsia em face da convenção de AIA do texto constitucional e da situação envolvendo o menor a viabilidade da arguição descumprimento preceito fundamental presente à tutela antecipada a ocorrência e transgressão à Constituição Federal mediante o ato formalizado pelo juízo de forma precária e efêmera e que teria consequências maiores ou seja determinação de entrega ser fundamento da república a dignidade da pessoa humana discorre-se sobre o quadro apontando-se a ver prevalecido o interesse político nas relações internacionais em vez das garantias constitucionais com isso em plano secundário vieram a ficar segundo as razões expendidas a independência nacional e a prevalência dos direitos humanos mitigando-se o interesse do próprio menor articula-se disse condisposto no artigo terceiro cabeça inciso quatro artigo quatro cabeça inciso um e dois artigo quinto cabeça inciso dez onze quinze e mencionei os demais asseverando-se que a preponderar a decisão proferida ficará prejudicado menor diante da privação da convivência com a irmã e os avós maternos alude-se ao direito social proteção à infância previsto no artigo sexto cabeça da carta da república evocando-se mais o artigo duzentos e vinte e sete nela contido menciona-se lição do meu saudoso professor na nacional Celso de Albuquerque Melo sobre a obrigação de o estado proteger os nacionais buscando-se demonstrar a lesão específica a lesão concreta a direitos fundamentais do menor decorrente de ato do poder público a peça veicula em foco considerado o alcance da constituição federal salientando-se a circunstância de quando da entrevista com sociólogos o menor havia afirmado preferir morar neste país pretende-se revelar a percepção da criança hoje com nove anos e a permanência no Brasil por quase cinco anos cita-se como precedente o hábias 31449 df no qual foi designado redator para o acordo o ministro hoje nosso colega teori albino zavascki deixando-se ressaltado o dever de resguardar os interesses da criança e os presente a interpretação sistemática da convenção de aia e da lei fundamental no mesmo sentido é feita referência ao desprovimento do recurso especial 91262 rio de janeiro relator a ministra Nancy Andrig registrando a emenda em cautelar e envolver o próprio menor o fato de a convenção de aia possuir o viés do interesse prevalente do menor no que voltada a proteger crianças quanto a condutas ilícitas aborda-se a necessidade de ponderarem-se princípios o da cooperação internacional e os relativos aos direitos fundamentais vindo-se a interpretar a convenção de aia em conformidade com o texto constitucional sob o ângulo da liminar após se dizer da relevância do pedido e do risco de manter-se com plena eficácia o quadro aponta-se o caráter irreversível do alcance da tutela antecipada com prejuízo para a formação psicossocial do menor afirma-se a existência de quadro assemelhado ao sequestro que a convenção de aia busca impedir o pleito de concessão de medida cauteladora visa assustar a eficácia da sentença prolatada bem como de qualquer ato ou pronunciamento judicial implicar observação da convenção de aia e a contrariedade à vontade aos interesses do menor reconhecendo-se ao fim a prevalência do direito fundamental deste do menor de ver respeitada a vontade de permanecer no Brasil a petição inicial veio subscrita pelo presidente do partido senador francis dornelis pelo profissional da advocacia Herman Barbosa formalizei a seguinte decisão segue em fita magnética a fundamentação deste ato a sentença proferida revela a ordem de apresentação de criança ao consulado americano na cidade do Rio de Janeiro para encaminhamento aos Estados Unidos da América com a maior brevidade possível ou seja no dia de amanhã quarta-feira 3 de junho de 2009 até as 14 horas aciono disse ante a exiguidade do tempo o artigo 5º parágrafo 1º da lei 9.882 de 99 e suspendo a eficácia da sentença proferida no processo mencionei o processo do juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro providenciem as comunicações e a fundamentação foi única dispõe a Constituição Federal ser dever da família da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com a absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão artigo 227 sob o aspecto da dignidade do menor segunda turma do tribunal concedeu em 30 de junho de 1992 ordem no habeas corpus 69303 Minas Gerais no qual fui designado redator para o acordo publicado DJ de 20 de novembro de 1992 assentando que em idade viabilizadora de compreensão suficiente dos conturbados caminhos da vida assiste ao menor o direito de ser ouvido e de ter as opiniões levadas em conta quanto a permanência neste ou naquele lugar neste ou naquele meio familiar e por consequência de continuar na companhia deste ou daquele ascendente se inexistirem motivos morais que afastem a razoabilidade da definição consignou-se configurar constrangimento ilegal a determinação de perempitoriamente como se coisa fosse voltar o menor a determinada localidade objetivando a permanência sob a guarda de um dos pais constou da emenda que o direito à guarda não se sobrepõe ao dever do próprio titular de preservar a formação do menor que a letra do artigo 227 da Constituição Federal tem como alvo prioritário então a ordem foi concedida nesse precedente para emprestar a manifestação de vontade dos menores eram vários menores envolvidos efeito maior sobrepujando a definição da guarda que sempre possui colorido relativo e por isso mesmo passível de ser modificada tão logo as circunstâncias reinantes reclamem pois bem o fato de cuidar de criança de nove anos que mora no Brasil trazido pela genitora falecida após parto há praticamente cinco anos a completarem-se em 16 do corrente mês a qual revelou o desejo de ficar com a família materna indica a relevância da articulação estando o risco de manter seu quadro decisório presente a tutela antecipada para entrega do menor até as 14 horas de amanhã no consulado americano no Rio de Janeiro não na irreversibilidade de encaminhamento imediato aos Estados Unidos da América mas nas repercussões psicossociais que as idas e vindas podem ocasionar de qualquer forma o poder de cautela íncito ao judiciário além de visar o afastamento e lesão a direito fundamental tem como base garantir campo propício a concretude de eventual pronunciamento supremo favorável ao pedido formulado se de um lado veio o juiz a formalizar a tutela antecipada com a imediata vista fazendo para observação após 48 horas do julgamento da ação de busca e apreensão de outro com maior fundamento impõe-se no âmbito do supremo providência que viabilize a manutenção do menor no seio da família onde se encontra há praticamente cinco anos para no exame final desta arguição de cumprimento do preceito fundamental dizer-se da procedência ou não do que é asseverado quanto à impossibilidade de potencializar-se o que previsto na convenção de AIA aprovada mediante o decreto 79 de 99 e promulgada pelo decreto da presidência da república 3.413 vale notar que o objetivo maior do entendimento entre os países não é outro se não preservar o interesse do menor presente à respectiva formação contando a discussão sobre a guarda com cinco anos e com pronunciamentos favoráveis inclusive do superior tribunal de justiça a permanência do menor no Brasil não haverá prejuízo algum a se prevalecer a manifestação da criança de continuar com a família brasileira o que aliás autoriza ante a própria convenção de AIA conclusão no sentido de afastar-se o retorno à origem artigo 13 letra B parte final tudo isso visando ao crivo da mais alta corte do país no tocante ao alegado conflito entre o ato formalizado pelo juízo e os ditames constitucionais sem adentrar por ora o acerto ou desacerto da longa e cuidadosa sentença proferida pelo juízo de 82 laudas considerados os preceitos fundamentais da constituição federal e até mesmo o enquadramento do caso nas exceções contempladas na referida convenção de AIA defiro eliminar pleiteada suspendo submetendo este ato ao plenário a eficácia da aludida sentença deem conhecimento desta decisão aos envolvidos isso foi uma decisão prolatada em 2009 ao submeter a decisão ao plenário pronunciei-me pela inadequação da medida sendo acompanhado pelos integrantes da corte a esta altura já havia providência do regional federal da segunda região mantendo no Brasil até o julgamento do recurso cabível contra a sentença ou seja apelação o qual conforme consta do relato elaborado pela assessoria foi desprovido na oportunidade na oportunidade ficou afastado o período de transição prevista em sentença e determinada entrega da criança novamente consignou-se a busca e a apreensão com acionamento da polícia federal da rodoviária polícia federal rodoviária também federal e da militar do Rio de Janeiro caso o menor não fosse apresentado espontaneamente ao consulado americano assinou-se prazo em horas 48 a situação mostra-se emergencial de estar em face da relevância do que é articulado e do risco assaltar aos olhos a concessão de eliminar sob o ângulo da via eleita ou seja do habeas corpus reportam-me ao que é assentado no julgamento do de número 69302 Minas Gerais habeas corpus a criança e o adolescente pertinência e aí transcrever o que se contém no artigo 227 na emenda e lancei as paixões condenáveis dos genitores decorrentes do término litigioso da sociedade conjugar não podem essas paixões envolver os filhos menores com prejuízo dos valores que lhe são assegurados constitucionalmente em idade viabilizadora de razoável compreensão dos conturbados caminhos da vida assiste-lhes o direito de serem ouvidos e de terem as opiniões consideradas quanto à permanência nesta ou naquela localidade e esse trecho eu inclusive já li da decisão o direito a guarda não se sobrepõe aos interesses maiores protegidos pelo artigo 227 da constituição federal digo disse então pende de exame na primeira turma em razão de agravos regimentais e houve deslocamento para o plenário o hábeas 99 945 rio de janeiro que é o hábeas que está em mesa para apreciação dos agravos formalizado contra atos superior tribunal de justiça em idêntica medida que veio a ser declarada prejudicada ante manifestação da presidência suprema nas últimas férias de julho assentando a impropriedade do pedido mas o acordo proferido por força da apelação está sujeito a recurso a esses dados soma-se a problemática de a espécie envolver criança que em momento algum que em momento algum foi ouvida diretamente por órgão investido do ofício judicante apesar da insistência da defesa em alcançar esse objetivo faz-se em jogo uma vida em plena formação fazem-se em jogo o direito de ir e vir o direito de opinião e expressão bem como a dignidade humana assegurados repito pela constituição federal pela lei 8069 de 90 estatuto da criança e do adolescente e pela própria convenção referida no que voltada a proteção da criança e do adolescente glosando de modo perempitório a certo sequestro internacional de crianças o que não se verificou conforme se depreende do quadro retratado neste processo no caso ainda pendendo decisão definitiva está em jogo disse então o crivo do supremo porquanto ainda não ocorreu o exame de habeas corpus por meio do qual se busca garantir o direito de a própria criança de início em idade suficiente para fazê-lo pronunciar-se quanto ao retorno aos Estados Unidos passados mais de cinco anos de convivência com a família brasileira ou a permanência no Brasil considerado um ambiente de formação nesse aspecto vale frisar que até mesmo a convenção que serviu de base ao pedido julgado pela Justiça Federal prevê a manifestação da criança e a recusa à entrega quando essa deixar de ser compatível a manifestação da criança com os princípios fundamentais do Estado requerido ligados à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais artigos 13 e 20 da convenção a toda evidência cumpre marchar em prol do paciente sem assodamento aguardando-se o julgamento do habeas corpus número 99 945 ainda em curso nesta corte e anterior a este presidente diante desse contexto e porque entendo como fiz ver no julgamento procedido na segunda turma em idêntica medida porque entendo pertinente o habeas corpus peço vênia ao ministro Gilmar Mendes que exteriorizou compreensão diversa para prover o agravo e ter-se portanto o curso deste habeas corpus é como voto nesse caso ministro ministro Gilmar o ministério público retrata bem toda essa controvérsia desde o início mas eu tenho a impressão de que para o exato desate da controvérsia bastaria considerar primeiramente a decisão que foi tomada por esta corte na ADPF ADPF 172 pode-se até dizer que talvez aquela ADPF seja uma ADPF do B porque era uma ADPF feita por um partido político para interferir na numa questão estritamente particular e nessa ADPF o ministro Macaurelli afirmou com fundamento no decidido no HC 69 303 que a irreversibilidade das repercussões psicossociais que as idas e vindas poderiam ocasionar impondo-se a manutenção do menor no seio da família onde se encontra há praticamente cinco anos sem adentrar por hora o acerto ou desacerto da longa e cuidadosa sentença proferida pelo juízo de 82 laus consideradas fundamentais da Constituição Federal e até mesmo o enquadramento do caso nas exceções contempladas na referida convenção de A.E. Defiro a liminar pleiteada essa ADPF como já foi dito veio a referendo do essa liminar veio a referendo do plenário e aqui o próprio ministro Marco Aurélio reviu o seu entendimento em relação a eliminar ressaltando que apenas conceder a eliminar para cautelar a situação que a época se revelava de urgência assim no próprio julgamento do referendo da medida eliminar o ministro relator reconheceu o não cabimento da mencionada ação para o caso é fundamental ressaltar aqui que o colegiado desta corte naquele momento tomou amplo conhecimento do caso ora debatido ainda que sob os limites da discussão do cabimento da referida ADPF com diversas manifestações de reforço à impossibilidade de se desprestigiar o que é decidido nas vias ordinárias essa orientação está explicitada nos votos de diversos ministros desta corte em relação ao julgamento do referendo da medida cautelar na ADPF 172 ocorrido em 10 de 6 de 2009 nesse julgamento o plenário do STF assentou por unanimidade a existência de outros meios processuais aptos a combater o ato judicial impugnado a natureza excepcional da ADPF a sua inadequação para o caso com prejuízo do exame da medida cauteladora anteriormente deferida eu então dizia na decisão em mandado de segurança que se suspendeu a eliminar dizia o seguinte destaque-se por exemplo o brilhante voto da ministra Helen Grace ao explicitar a vigência da convenção de AIA de 1980 no Brasil e a necessidade de seu cumprimento de forma célere pelas instâncias judiciais e administrativas brasileiras o compromisso assumido pelos estados membros dizia a ministra Helen nesse tratado multilateral foi o de estabelecer um regime internacional de cooperação tanto administrativo por meio de autoridades centrais como judicial a convenção também recomenda que a tramitação judicial de tais pedidos se faça com extrema rapidez e em caráter de urgência de modo a causar o menor prejuízo possível ao bem-estar da criança infelizmente o caso concreto que subjais apresenta arguição dizia a ministra Helen desatende a todas essas recomendações por desconhecimento do texto da convenção a justiça estadual do Rio de Janeiro foi induzida a repetidas vezes dispor sobre o caso que lhe foge inteiramente a jurisdição e depois então o STJ determinou que prestasse jurisdição à justiça federal do Rio de Janeiro com isso e a sequência de recursos e medidas defensivas de uma das partes o caso se alonga para além de todo o razoável e conforme noticia a advocacia geral da União em seu memorial parece já terem sido submetidos ao TRF2 pelo menos três diferentes instrumentos de contenção dos efeitos da sentença hora tacada naquele momento ainda não tinha o acordo mas apenas a sentença um habeas corpus uma ação cautelar e um mandado de segurança chega-se ao meu ver dizia ainda a ministra Helen Grace as raias do absurdo ao se tentar em sede de controle concentrado de constitucionalidade demonstrar os equívocos das conclusões do laudo pericial de avaliação psicológico utilizado na fundamentação da manifestação decisória em tela o que está evidente assim é a pretensão de rediscussão e de reforma do julgado não a demonstração do descumprimento de preceitos fundamentais também o ministro Ricardo Levandóvis asseverou em seu voto não haver óbvio ao trâmite da questão pelas vias ordinárias ao ressaltar a máquina judiciária está funcionando perfeitamente e não há por que a meu ver de a Suprema Corte intervir no feito pelo menos neste momento processual e no voto do ministro César Peluso também constou o seguinte a mim me parece senhor presidente com o devido respeito que o ato do poder público aqui não pode ser compreendido como qualquer decisão judicial sujeita a recurso como a do caso isto por várias razões ademais e este é mais um motivo da inadmissibilidade senhor presidente é que outra inteligência subverteria toda a ordem jurídica processual permitindo trazer diretamente a esta Corte sem observância dos graus de recurso causas que não cabem na competência originária desta Corte e que são de descendência constitucional então portanto essa questão foi amplamente analisada quando se confirmou a inadequação da liminar naquela situação bom depois nós tivemos então o debate em torno deste habeas corpus no qual se reiteraram os argumentos sobre ser cabível a vida de habeas corpus para garantir ao paciente o direito de permanecer em território brasileiro corrigindo a ilegalidade caracterizada pelo erro de análise da questão fática desnecessidade de oitiva de menor por depoimento pessoal e imprestabilidade do resultado do laudo pericial cometido pelo juízo da 16ª vara federal da sessão judiciária do Rio de Janeiro então na presidência eu me manifestei falando sobre o habeas corpus e colacionando exemplos da jurisprudência desta corte logo ausente hipótese de ilegalidade ou abuso de poder eventual inconformismo com a sentença que restou desfavorável aos interesses da família dependendo deverá ser debatido nas vias ordinárias e pelos meios e recursos previstos na lei então eu repassava todas essas questões e então concluía pela inadequação do habeas corpus para solver essa controvérsia então ela repassava essa questão mostrava o tumulto processual no cumprimento da ação busca e restituição do menor com várias ações que foram impetradas dizia que no mérito da segunda sessão do STJ a unanimidade declarou a competência da justiça federal do juiz federal da 16ª vara que o processo teve regular andamento com a realização de perícia para averiguar as condições psicológicas do menor que em 1º de 6º de 2009 foi proferida a sentença favorável ao pai biológico inconformado com a sentença de mérito na ação de busca e apreensão João Paulo Lins e Silva réu naquele processo interpôs a apelação como o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo foi interposto a grava de instrumento perante o tribunal regional da 2ª região o qual o relator deferiu a antecipação de tutela recursal para suspender a imediata entrega do menor sobreveio a grava interno da parte contrária cujo julgamento iniciou-se em 30 de 6 de 2009 o relator votou pelo desprovimento do recurso mantendo a decisão que suspendia a entrega do menor para encaminhamento aos Estados Unidos e o desembargador Cruz Neto votou pelo parcial provimento do agravo o julgamento restou suspenso em razão pedido de vista do desembargador do voto do ministro Macaurelli na DPF que foi impetrado mandado de segurança número tal perante o TRF da 2ª região o qual chegou a conceder a eliminar paralelamente ante a ordem de entrega do menor ao consulado dos Estados Unidos foi impetrado o habeas corpus tal perante o TRF da 2ª região a petição inicial foi indeferida mediante decisão confirmada em posterior julgamento do agravo interno ato contínuo impetrou-se perante o STJ o habeas corpus 141-593 cuja eliminar foi indeferida pela ministra Laurita Vaz veja portanto o rosário de incidentes provocados nesse caso contra essa decisão houve a impetração do novo habeas corpus no Supremo Tribunal Federal este HC o HC 99945 reiterando-se os argumentos sobre o cabimento do habeas corpus tendo em vista que o paciente teria o direito de permanecer no território brasileiro também contra a referida foi ajuizar a tal ADPF 172 proposta pelo partido progressista então eu refaço todas essas questões e aí eu digo no tocante o perigo de imora em Petrana demonstrou que o descumprimento é reiterado do que decidido pelas vias ordinárias está comprometendo o Estado brasileiro quanto regular o cumprimento da convenção e por isso então dizia do não cabimento do habeas corpus então presidente diante de todas essas considerações e inclusive o fato que agora é ressaltado como fundamental neste habeas corpus diz respeito a manifestação de vontade ou a necessidade de oitiva desta criança agora na perícia que se fez entendeu que a criança tinha momentos de instabilidade que não estava madura e isso foi feito no processo com todo a observância de tudo que dizia respeito ao devido processo legal contraditório ampla defesa por isso eu mantenho o entendimento por mim exposado negando o seguimento a impetração eu verifiquei que nos três casos que nós estamos julgando o habeas corpus 99 945 o habeas corpus 102 871 e o habeas corpus 101 985 aliás o recurso de habeas corpus 102 871 e os dois habeas corpus originários os três pedidos nos três casos o pedido é exatamente o mesmo entre aspas seja reconhecida a ilicitude da decisão atacada pois proferida a sentença determinando a saída de Sian Ribeiro Goldmann do território nacional sem que fosse ouvido diretamente pelo juiz de primeiro grau nos três casos o pedido é uma transcrição praticamente literal um do outro os dois pedidos originários formulados no Supremo Tribunal Federal foram fundados na situação de urgência em face da iminente entrega do menor ordem de entrega ao menor o iminente cumprimento da ordem de entrega ao menor ao consulado norte-americano para que fosse entregue ao seu pai biológico cidadão norte-americano então eu suscitaria uma preliminar porque é sabido que o cumprimento da ordem se deu e o menor foi entregue e viajou aos Estados Unidos de modo que pelo menos esses dois habeas corpus originários que se deveram justamente à iminência do cumprimento eles já perderam a sua razão de ser de modo que eu suscitaria pelo menos em relação a esses dois casos a prejudicialidade do seu julgamento e o relator apenas uma explicitação não estamos a julgar agravo regimental formalizado contra a decisão do plenário na arguição de descumprimento de preceito fundamental o agravo que apreciamos visa a sequência do habeas corpus havendo outro agravo nesse mesmo processo do pai biológico que conforme a decisão do plenário estará prejudicado tendo em conta a assistência pretendida se não houver o curso do habeas corpus evidentemente a pretensão deixa de ter razão de ser no habeas 101 985 em que se ataca é uma decisão da ministra Nancy Andrigue no habeas 141 593 mediante a qual diante do trancamento pelo ministro Gilmar Mendes do habeas 99 945 ela assentou o prejuízo da medida no recurso ordinário em habeas corpus 102 871 o objeto é o mesmo é que se manuseou o substitutivo do recurso ordinário e logo a seguir dentro do prazo previsto também se interpôs o ordinário agora penso que não há perda do objeto no habeas 99 945 porque o que se busca nesse habeas é ter-se a oitiva do menor né e a essa altura a declaração de licitude da entrega verificada por isso é que não caminhei no sentido de declarar o prejuízo dos agravos interpostos poderá ficar prejudicado o agravo do pai biológico caso o tribunal entenda que não deva ter sequência ao contrário do que sustento para ferir-se a licitude ou ilicitude da entrega não deva ter sequência o próprio habeas corpus ministro rosa ministro orino não mas eu estou colocando em votação essa preliminar preliminar eu penso eu não tenho porque embora formulado por vias diferentes e em tribunais diferentes os pedidos são reproduzidos ipsis literis apenas nos dois casos originários no STF a questão estava fundada na urgência de tomar a medida e não aguardar as vias ordinárias já que havia iminência de cumprimento da ordem eu mantenho a suscitação dá para eliminar nos dois casos de competência originária nos dois habeas corpus de competência originária e julgaríamos separado o terceiro se fosse o caso que é o recurso de habeas corpus o RHC eu peço bem-vindo de relator acompanho a proposta e o voto do ministro Teori entendendo prejudicados e faríamos o julgamento depois do recurso ministro Fux senhor presidente no sentido da efetividade prática do resultado o meu voto vai exatamente chegar à mesma conclusão porquanto eu enfrento no agravo regimental essa questão sobre a existência ou não de um direito subjetivo do menor ser ouvido e de toda maneira quer dizer esse agravo regimental ele foi exatamente extraído do indeferimento desse habeas corpus que suscitava essa questão quanto ao direito subjetivo de ser ouvido tendo em vista que essa matéria também constitui causa petende de outros instrumentos que vão ser aqui analisados até por uma questão prática eu vou considerar também prejudicado tendo em vista que já houver entrega do menor mas vou enfrentar a questão do direito subjetivo oitiva no momento oportuno apenas um esclarecimento presidente o que se busca nesse habeas corpus é declarar ilícita a entrega do menor ante o fato de não ter sido ouvido por órgão investido do ofício judicante agora procedência ou improcedência do pleito resolve-se no mérito o que nós estamos aqui a julgar é se no caso a medida seria ou não inadequada disse o ministro Gilmarques que ela se mostrou inadequada entendo citando o precedente da segunda turma que não seria inadequada agora se o tribunal se o tribunal conclui que não cabe habeas corpus para questionar o direito de ir e vir do menor evidentemente deve acompanhar a sua excelência o ministro Gilmar Mendes isso já está desprovendo o agravo agora prejuízo em si no mar porque a matéria de fundo ainda está aberta o fato de o menor já ter sido entregue não afasta a possibilidade de examinarmos a licitude ou ilicitude com as consequências próprias e não pretendo mandar os fuzileiros brasileiros a América do Norte para resgatar o menor cabe ao tribunal posteriormente no julgamento da matéria de fundo decidir o que nós precisamos assentar é se o habeas é ou não o instrumental próprio a questionar se a matéria de fundo o que nós temos senhor presidente em discussão é a questão relativa a uma guarda de um menor de uma criança esse tema neste caso específico envolve que o caso está posto não vou colocar o verbo no passado a questão relativa a chamada abdução de criança ou adolescente usando o termo que está colocado na convenção mas estas hipóteses ocorrem não de abdução mas de disputa de guarda também dentro das nossas fronteiras e essas disputas de guarda elas são resolvidas no foro próprio com as medidas judiciais próprias como nós podemos admitir que há a possibilidade do habeas corpus para discutir o tema amplo da guarda de uma criança nessas hipóteses e depois negarem uma hipótese do direito interno a luz apenas exclusivamente do direito interno nós estaríamos abrindo a porta do habeas corpus a toda ou qualquer disputa judicial de guarda de menor no nosso país pois não para refutar as premissas de vossa excelência longe de mim discutir guarda de menor mediante habeas corpus a discussão aqui é outra é se no caso um menor poderia ou não ser entregue sem ser ouvido por um juiz existem os meios processuais adequados para tanto e este tema foi objeto dos foros competentes de julgamento eu não vejo como admitimos o habeas corpus para essa hipótese com a devida vênia do entendimento de vossa excelência e diante das circunstâncias específicas porque eu tento ver um conjunto maior e neste conjunto maior que eu vejo ao admitirmos o cabimento de habeas corpus para a discussão desta espécie nós deveríamos admitir o cabimento de habeas corpus a toda ou qualquer discussão de disputa de guarda de menor ou seja com a ampla jurisdição que há em habeas corpus nós passaríamos a ser uma corte para discutir em via de habeas corpus se a criança tem que ficar com o pai com a mãe ou etc ou etc minha compreensão devida vênia ou com avó ou com avô ou com o padrasto ou com a madrasta por isso eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio em primeiro lugar mas também ao ministro Teori porque só pode haver prejuízo se é um objeto e eu entendo que não há objeto a ser tratado na via do habeas corpus então é do ponto de vista lógico uma situação antecedente ao prejuízo e aí então eu peço o ministro Marco Aurélio ao ministro Teori e aos que acompanharam o ministro Teori para acompanhar a primeira solução dada pelo ministro Gilmar Mendes ou seja o habeas corpus é via inadequada para a solução de tal controvérsia mas prejuízo não há nós temos que decidir se é adequado ou não e eu entendo inadequado ministro de vossa excelência está certíssimo nós temos duas correntes no plenário e agora uma terceira seria do prejuízo mas nós temos a corrente liderada pelo ministro Gilmar Mendes quanto a inadequação e a corrente que sustenta que o habeas corpus é meio hábil a questionar-se o direito de viver do menor presente e a necessidade dele ser ouvido nessa parte ministro Marco Aurélio vossa excelência está sendo acompanhado por quem julga prejudicado porque só consideramos prejudicado porque entendemos admissível sobre o pálido que vossa excelência invoca ou seja foi ferido o direito a liberdade de vida da criança por conta ela só poderia ser entregue se esse mesmo pedido volta-se a declaração de ilicitude da entrega pois é por isso é que a cabida essa entrega inclusive já se operou mas nós podemos declarar a ilícita sem dúvida sem dúvida eu lembro inclusive que a justiça do tribunal a partir do avesso eu estou sendo incoerente da relatoria do ministro Nery da Silveira já em caso em que envolvia menor no exterior ou a presença do menor no exterior pretende-se seja assegurado nesta via para o menor o direito de permanecer nos Estados Unidos em companhia da mãe e da irmã integrada ao núcleo familiar ao qual o infante pertence há mais de 3 anos situação muito similar e a Biascópio não é sucedendo de recurso cabível não sendo por esse meio de pretender essa solução de questão relativa a guarda de filhos por isso que esse procedimento ele é todo próprio ele é todo singular e o próprio tratado prevê as circunstâncias especiais a outra decisão da segunda turma era relator o ministro Nery da Silveira que havia implementado eliminar mas depois concluiu pelo indeferimento da ordem em que se discutia justamente a entrega de 3 menores ao pai que estaria em Minas Gerais quando os menores se encontravam em vassouras passando férias com a mãe e puxei a divergência para afastar do cenário jurídico a decisão do Superior Tribunal de Justiça projetando claro o problema da guarda para exame pelo juízo competente ou seja juízo de família eu gostaria de reiterar um esclarecimento que é importante nos 3 casos nos 3 habeas corpus um que está aqui em forma de recurso ordinário e os outros 2 que são impetrações originárias nos 3 se pede a declaração de ilicitude de modo que reconhecer prejudicado ou reconhecer prejudicados os 2 originariamente interposos aqui não significa que se esteja inibindo um juízo sobre ilicitude ou não se for o caso no âmbito do recurso ordinário do habeas corpus que fica pendente de modo que eu reitero mantenho a minha preliminar eu também vou pedir vir ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Teori porque tal como o ministro eu também não afasto a possibilidade de uso do habeas corpus conforme a situação nem vou deixar de analisar isso aqui quando eu assentei a impropriedade da DPF eu parti justamente da premissa de que haveria um outro meio para coesionar seu tema por isso é que considerando que o mesmo pedido é formulado os fundamentos são idênticos e portanto o objeto não se perde no julgamento de mérito do recurso eu então acompanho a divergência aberta pelo ministro Teori com as vênias do ministro relator que considera válido e prossegue neste mesmo processo e divergindo com a devida vênia do ministro do ministro Gilmar Mendes e do ministro Toffoli eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio mas desde logo louvando o cuidado com que sua excelência estudou a matéria trazendo inovações argumentos muito sofisticados para contribuir com o plenário para que pudesse essa questão ser elucidada mas eu vou acompanhar o ministro o ministro Gilbar Mendes e também o ministro Toffoli com a devida vênia entendendo que o habeas corpus não é a medida adequada para resolver questões desta natureza existem não apenas na legislação civil mas especificamente no estatuto da criança e do adolescente medidas cautelares hábeis para solucionar condoversas desta natureza portanto eu peço vênia para ficar com esta primeira solução que foi trazida pelo ministro Gilmar Mendes negando portanto provimento ao agravo desde logo como o steve as corpus do menor tem liberdade de ir e vir e se livrar do pai da mãe de quem está com a guarda sem excluir aqui situações excepcionalíssimas como disse a ministra Gamelucci o habeas corpus para proteger do menor pode ser até porque o mecanismo do habeas corpus de ofício dá uma ampla possibilidade muitas vezes é o pensamento do estado de necessidade em si mesmo então deve ter sido aquele exemplo mas são muitos os casos em que o tribunal sempre afirmou o não cabimento de habeas corpus nesse tipo de matéria até porque seria a rigor como disse o ministro Toffoli uma nova doutrina brasileira do habeas corpus o habeas corpus em direito de família aqui nós temos vários exemplos de casos de busca e apreensão habeas corpus interno no caso no âmbito do território nacional e casos também no exterior você se admite que haja inadimplemento consideradas prestações alimentícias fixadas pelo direito de família não mas é por conta da ordem de prisão também eu senhor ministro entendo que a via processual do habeas corpus é inadequada para a tutela do direito pretendido pela impetrante agravante seja porque seja em razão da inviabilidade de realização de minucioso exame de provas né e de matéria de fato seja pela impossibilidade de utilização do RIT de habeas corpus como sucedâneo de recursos eu acompanho a corrente capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes e nego o provimento prejudicado o agravo do pai biológico que pretendia assistência todos estão de acordo com essa solução julgar prejudicado também agora o nome presidente qual o número desse do pai biológico o pai é o Goldman deixa eu ver o primeiro nome não esse deixa eu ver o primeiro nome esse é o garoto SRG não sobrenome é um minutinho só bem eu eu apregoei o agravo regimental no 99945 que tem como agravante a Silvana Bianchi esse nós estamos é George Goldman George Goldman Davi George Goldman qual o número minhas qual o número eu não tenho esse não isso não agrava o regimental agora eu pediria a vossa excelência apenas que anotasse o meu voto né por coerência provendo o recurso ordinário com relação no no hábeas no hábeas 102 871 e logicamente serei voz isolada né bem eu vou proclamar o resultado desses processos que apregoei Durante o julgamento desse agravo, já que o objeto é o mesmo, do ABS-101-985. O ministro Teori levantou uma preliminar da prejudicialidade. Três ministros o acompanharam. Mas quatro ministros acompanharam a outra. Só vou chegar à conclusão. Então, somaram quatro votos à prejudicialidade. A não prejudicialidade somou cinco votos. Porque quatro que votam pela inadequação, mais o ministro Marco Aurélio, que não vota pela prejudicialidade. Então, eu, ministro Lewandowski, ao acompanhar o ministro Gilmar e vossa excelência também, são quatro que rejeitam a prejudicialidade. E o ministro Marco Aurélio também rejeita a prejudicialidade. Então, essa preliminar foi rejeitada. Eu indago o ministro Teori, que não se pronunciou sobre a questão da inadequação. No mérito, eu acompanho. Se rejeitada a preliminar, eu acompanho o voto do ministro Gilmar, negando provimento. Negando provimento. O ministro Gilmar e vossa excelência admite o cabineiro do habeas corpus e com a expectativa de julgamento do mérito. O senhor, ele precisa passar o prejuízo. Exato, não é exato. Mas, de qualquer maneira, o voto, vossa excelência, admite o cabineiro do habeas corpus e quer julgar o mérito dele, qual seja o subvenor de viagem. O julgamento dos declaratórios pelo ministro Dias Toffoli, considerado a minha posição, foi imperfeito. O ministro teoriza a Vás, que argui uma questão formal de perda de objeto. Isso é uma questão formal. Diferente do cabimento. Então, eu entendo que é uma questão formal de perda de objeto. A perda de objeto é falta de interesse processual superveniente. O ministro Toffoli alega a falta de cabimento, que levaria a extinção, sem médio, que o instrumento não é o adequado. Está tudo enquadrado nessa falta processual. Mas, olha, há cinco votos pela inviabilidade da utilização do habeas corpus. O ministro Teori, o ministro Gilmar Mendes, o meu, o... Se o ministro desprover, né? Eu também entendo. Então, o prejuízo foi afastado. E no julgamento de fundo do agravo, nós tivemos maioria quanto ao desprovimento vencido o relator. O ministro Teori destacou uma preliminar. Se há ou não há prejuízo. Cinco a quatro entendeu que não há prejuízo. É desprovido o agravo. 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 Que o agravo reafirmou a jurisprudência, pelo menos firme, da segunda turma. Eu tenho aqui a anotação. E, minha excelência, porque eu citei um precedente em sentido contrário. É, mas de qualquer maneira... Fiquei como redator designado vencido o ministro Néria. É, agora eu tenho, inclusive, eu aqui, de um HC relativamente recente, que é o 99.369, do Distrito Federal relatado pelo ministro César Peluso, exatamente nesse sentido do não cabimento. É, e o que eu queria apenas, com devido respeito, salientar, é que o plenário acaba de sufragar essa tese que o habeas corpus não é cabível para sanar questões relativas à matéria de família, à guarda de filhos, etc. Exatamente. Essa é a proclamação. E, desprovido o agravo. Foi suscitada também, pelo ministro Teori Zavascki, a preliminar de prejudicialidade, que... Ficou suplantada, senhor presidente. Ficou suplantada, por favor. Eu suscitei a prejudicialidade... Eu suscitei a prejudicialidade do julgamento desses habeas corpus originais. Afastada essa preliminar, eu, no mérito, acompanho o voto do ministro Gilmar Mendes. Eu penso que os outros ministros que me acompanharam deveriam também se pronunciar no mérito. Eu já se pronunciava assim. Já se pronunciava assim. O ano é um prejuízo. Superado, superado. Sim. Superado a questão da prejudicialidade. Superado o prejuízo. Negou-se provimento ao recurso. Vencido o ministro relator, ministro Marco Aurélio. Está suspensa essa sessão por 30... Não, não, em seguida eu vou chamar a ação direta. Não, eu sei o meu voto no recurso ordinário, no habeas, provendo, e logicamente, pelo motivo alusivo à decisão anterior, da maioria desse provendo. E o prejuízo, e o prejuízo por último, já que chegou o recurso ordinário constitucional, o prejuízo do habeas substitutivo desse recurso ordinário constitucional, que é o 101.985. Esse está prejudicado mesmo. É só isso, só para anotar... Estou consignado também a prejudicialidade em relação ao habeas corpus 101.985. Está suspensa essa sessão por 30 minutos. Está suspensa essa sessão por 30 minutos. Obrigado.